Olá meninas, hoje vamos a mais uma receita. Nossa, que barulho! Bom meninas, vamos começar a nossa receita. Hoje o dia tá que fala! Bom meninas, sem mais delongas, vamos começar a fazer aqui o nosso charuto de repolho. Eu quero começar a fazer pelo nosso recheio. Aqui eu tenho, meninas, carne moída. Você pode escolher o da sua preferência, patinho, coxão mole, acém. Eu gosto muito de utilizar o acém, meninas, porque o custo do benefício dele, ele corta hoje e hoje. Bom meninas, vamos continuando. Bom, aqui meninas, eu tenho a nossa carne, como eu falei, né? Eu gosto muito de utilizar o acém, porque o custo do benefício dele é muito bom. E é uma carne muito saborosa. E não é tão gordurosa assim. Ela tem uma certa quantidade de gordura, mas na medida, não vai deixar a sua preparação gordurosa ruim. Bom, aqui como eu falei, eu coloquei a nossa carne. Aqui o nosso arroz. Aqui, meninas, eu tenho tomate. O nosso arroz, meninas, eu estou utilizando o parabolizado. Se você quiser utilizar o agulhinha, pode. Mas com o cozimento, ele tende a ficar mais passado o ponto, ficar aquele famoso empapado. Mas aí, uma questão a gosto. Pra mim, o parabolizado, ele é ideal pra esse tipo de preparo. Porque ele vai chegar ao ponto, ficar cozido e macio, sem passar do ponto ficar empapado. Bom, vamos colocar agora a nossa cebola. Aqui eu tenho alho. Ah, meninas, o arroz é cru, tá? Não é cozido, não. Vamos colocar aqui bastante alho, pra ficar bem temperado. Vamos colocar agora sal. Aqui, meninas, eu estou utilizando pimenta síria. Se você não tiver... Dizer em corte, tá um barulho só por Deus. Se você não tiver, você pode colocar um pouco de canela em pó. Bom, meninas, aqui também eu vou colocar o mix de pimentas. E agora, misturar bem todos os ingredientes. Gente, o ideal mesmo é com a mão. Nossa, pimenta síria, meninas, além de dar um sabor maravilhoso, ele... Nossa, é super aromático. Bom, meninas, aqui, ó. Agora eu quero colocar um pouco de salsinha e cebolinha. E misturar. Nossa, que barulho! Pronto. Pronto, meninas, ó. O nosso recheio já está pronto. Agora vamos reservar e começar a preparar o nosso repolho. Bom, meninas, aqui eu tenho, ó, um repolho. Esse repolho aqui é um tamanho médio. Nós precisamos tirar algumas folhas. Ó, só fazer aqui um leve corte e já dá pra sair, ó, uma folha inteira. E vamos dar uma fervida nela por, no máximo, uns três minutos. Só pra deixar ela mais maleável pra que possamos montar os nossos charutos. Bom, meninas, a minha panela já está aqui, ó, a água já está aqui fervendo. Eu vou colocar a nossa folha do repolho. E como eu falei, não deixar mais que três minutos. É só pra ela dar aquela... Ficar mais, como é que fala? Maleável mesmo, né? Ela dá aquela amolecida. Não é pra cozinhar, só dá aquela leve amolecida, pra que possamos montar os nossos charutos. Bom, meninas, aqui, ó, vou tirar aqui a minha última folha, ó. Já está molinha, mas não ainda cozida. Agora, vamos deixar ela esfriar pra começar a montar os nossos charutos. Bom, meninas, aqui eu vou pegar, ó, a nossa folha de charutos, que já está, ó, super maleável. Essa partinha aqui, ó, grossa, ela super atrapalha na hora de montar os nossos charutos. Então, vamos tirar apenas essa parte aqui, ó, grossinha dela. Vamos pegar aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, fazer um pequeno corte e cortar aqui entre essa partinha do talo. Vai ficar assim, ó. Ó, nossa folha, sem o talo. E vamos fazer assim com todas as nossas folhas. Bom, meninas, já tirei, ó, todo aqui, ó, os talos da nossa folha. Aí, agora, vamos começar a montar os nossos charutos. Então, tá aqui, ó, no meu prato. E aqui, ó, eu vou começar a colocar o nosso recheio, aquele que nós fizemos. Aí, eu vou pegar aqui uma boa colherada do nosso recheio. Vamos rechear bem, ó. Aí, vamos vir aqui, virar. Aí, vamos pegar, ó, tá aqui assim, ó, né, ó, o formatinho. Aí, vamos pegar essa parte da lateral, virar aqui, virar aqui e dobrar. Só isso, meninas. Ó. Aqui está o nosso charuto. E vamos fazer assim com todo o nosso, as nossas folhas. Bom, meninas, o meu, ó, deu cinco charutos grandes. Se você quiser, grandes assim, tipo, uns 10 centímetros. Se você quiser fazer ele menorzinho, é só escolher as folhas menores pra que você fazer, né? Comprar um repolho menor e escolha as folhas menores pra ficar mais delicado. Bom, agora vamos levar para cozinhar os nossos charutos. Bom, meninas, agora vamos levar para cozinhar os nossos charutos. Aqui eu deixei a minha panela aquecendo. Aqui eu vou colocar um pouco de azeite. E vou colocar um pouco de cebola. Eu só, assim, eu já tenho, eu tô usando o molho de tomate pronto. Mas é sempre bom a gente dar, eu gosto sempre de dar uma reforçada em sabor neles. Por mais que sejam de boa qualidade, que já é super saboroso, mas nunca é demais. Bom, meninas, agora eu vou colocar aqui, ó, o nosso molho de tomate. E deixar ir um pouco de água. E deixar ele dar uma boa apurada. Bom, meninas, o meu molho tá aqui, ó, fervendo. Eu corrigi sal e pimenta. Agora, meninas, eu vou pegar o nosso charuto e colocar aqui, ó, sobre o nosso molho. Com aquela parte da dobrinha pra baixo. Ele não vai desmontar, meninas. Não precisa colocar nada pra segurar. É só acomodá-los bem. E deixa, vamos tampar a nossa panela. E vamos deixar ele cozinhar em fogo médio por uma média de uns 30 a 40 minutos. Bom, meninas, já está pronto, ó. Delicioso. Maravilhoso, meninas. Nossa, que barulho. Bom, meninas, o meu ficou em uma média de 30 minutos exato. Uma média não, exato os 30 minutos. Ele já está cozido. E agora, meninas, é só se deliciar. É uma receita muito prática, fácil, saborosa. Se você não quiser utilizar o repolho, porque não gosta, você pode utilizar a tradicional folha de uva. Ou você pode também utilizar couve. Aquela couve manteiga. Vai também ficar sensacional, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem muito bem a receita, meninas. Beijos. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.